Quando você entra lá na rede de TV, você entrou na condição de drag queen. Drag queen. E muita gente não lembra. Eu não lembro. É, muita gente não lembra. Eu não lembro. Quem fez essa... Desmontou tudo, tirou tudo, foi depois de uma conversa que eu tive com... Que a gente teve com o Fábio Martinho, que era o diretor da época. Sim, eu lembro do Fábio. E o Fábio chegou pra mim e falou assim, Liza, eu preciso que você se desconstrua. A gente quer a Liza que a gente vê na redação. O Fábio é aquele que tem quase dois metros de altura, né? Isso, isso. Ele falou assim, a gente quer a Liza que a gente vê aqui na redação. É isso que a gente quer. Então assim, a gente quer a nossa repórter transexual. Se desconstrua. Você é linda no vídeo, vamos embora. E pra mim foi muito difícil desconstruir. Porque eu tava tão acostumada com tudo aquilo na frente das câmeras. Então ele foi tirando, ele foi muito inteligente, que ele foi tirando aos poucos. Ele falou, não, tá muito essa roupa, vai lá. Ele foi bem respeitoso. Que demais. Aí, tipo, eu colocava o cabelo muito exagerado. Não, diminui um pouco, não tá legal. Eu fui tirando até assumir naturalmente. a Liza Gomes. Porque até então eu tirei o Crazy e comecei a assumir o Liza Gomes. O Crazy, eu fiquei até o pai do Michael Jackson. Depois disso, aí mudei.